Fala curioso e fala curiosa, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e bem galera, a peste bubônica foi uma das doenças mais temidas do mundo e matou milhares de pessoas após se tornar uma pandemia global. Os sintomas variavam, mas os mais presentes eram linfonodos inchados que causavam dor e uma coloração escura em determinados locais do corpo. No século 17, os médicos que cuidavam das vítimas se vestiam de maneira sinistra que os protegia da cabeça aos pés. Além disso, eles usavam máscaras que tinham a aparência de um longo bico de pássaro. Naquela época, não se sabia a causa da utilização dessas máscaras de peste, o que criou um enigma sobre a própria natureza da doença. Porém, no vídeo de hoje, você vai descobrir por qual motivo usavam esse traje sinistro e também vai saber alguns métodos bem bizarros que esses médicos adotaram para tratar a doença. Antes de entrarmos nesse assunto, eu peço é claro que você já deixe o like para que esse vídeo alcance mais curiosos e mais curiosas como vocês. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo. A peste negra foi a maior epidemia da história. Estima-se que o número de vítimas na Europa esteja entre 75 a 200 milhões de pessoas. A doença era causada por uma bactéria que se alojava nas pulgas que parasitavam os ratos, animais que eram muito comuns e ajudaram a propagar a doença. Cidades eram assoladas pela doença. O número de mortes era tanto que mal existia pessoas para enterrar os defuntos. A solução encontrada pelos europeus era contratar médicos de segunda categoria, que ficaram conhecidos como médicos da peste. Esses jovens doutores ainda tinham pouca experiência e não possuíam um treinamento médico apropriado. Mas não era isso que importava. O que valia era a disposição dos voluntários de ir até as áreas atingidas e contar o número de mortos. Uma curiosidade sobre isso, galera, é que no começo, o objetivo desse grupo não era tratar dos pacientes, mas sim acompanhar as baixas da peste bubônica, assistir autópsias para entender o que acontecia com o corpo doente e fazer o testamento. Contratados e pagos pelos municípios, os profissionais da saúde cuidavam de todos, independente do status econômico. Contudo, ocasionalmente inventavam suas próprias curas para cobrar mais dos pacientes mais afortunados. Tanto os pobres como os ricos recebiam o mesmo tratamento. Na tentativa de erradicar o surto, os especialistas prescreviam misturas protetoras e antídotos da peste. Acredita-se que o traje tenha sido usado primeiramente pelo médico Charles Delorme, que manteve contato com muitos membros da realeza que estavam infectados, inclusive o rei Luís XIII. A roupa que ele usava era caracterizada por um casaco, calças presas a uma bota e luvas de couro. Carregavam junto a si uma grande vara de madeira, que servia para examinar os pacientes, mas também, caso necessário, afastar os mais desesperados e agressivos. Muitos cidadãos achavam que a praga era um castigo divino, então pediam aos médicos que o chicoteasse para terem o perdão de Deus. Além disso, o equipamento usado na cabeça também chamava atenção. Eles utilizavam óculos e uma máscara com dois orifícios para as narinas, sendo o suficiente para respirar. Embora esses casos fossem presentes em toda a Europa, o visual icônico ganhou mais destaque na Itália, local onde, mais tarde, a figura de médico da peste se tornou uma fantasia para comemorações do teatro Comédia dell'Arte e também do Carnaval. Mas a importância do conjunto não era destinada à sua utilização em celebrações, e sim a proteger os médicos do miasma, já que a causa da peste negra foi associada a qualquer matéria orgânica em decomposição e aos odores que exalavam. Naquela época, os médicos acreditavam que a praga havia se espalhado por meio de um ar envenenado, que, mais tarde, criavam um desequilíbrio nos fluidos corporais das pessoas. Olha só que loucura! Eles também concordavam com a teoria de que perfumes fortes e doces seriam capazes de fazer com que as áreas afetadas fossem dedetizadas e que, dessa forma, fariam o odor sumir. Como os doutores não tinham uma compreensão profunda da doença, costumavam abrir os cadáveres e tentar entender como a peste bubônica reagia dentro do organismo. Mas esse método não tinha efeito. Começaram, então, galera, alguns tratamentos duvidosos e, muitas vezes, perigosos. Eles cobriam as bolhas cheias de pus pelo corpo dos infectados com excrementos humanos, pois achavam que aquilo aliviaria a dor e mataria a bactéria. Também faziam punções de sangue para drenar os líquidos que saiam das feridas, achando que, assim, os pacientes estariam puros novamente. Mas a pior delas era quando eles cobriam os doentes com mercúrio e os colocavam em fornos para ver se o componente químico sugava a enfermidade. Essa experiência, ao invés de ajudar, acelerava as mortes e a propagação da infecção. Ei, curioso e curiosa, vocês ainda estão aqui comigo? Se estiverem aqui, então comentem a palavra-chave Peste Negra. Eu vou te dar 5 segundos, hein? Muito obrigado pelo seu comentário e pode ter certeza que você receberá um coraçãozinho meu no seu comentário, hein? Ai, que delícia! Vamos voltar, então, para o vídeo. Os profissionais utilizavam suas máscaras com teriyaki, um composto com mais de 50 ervas que também continham pó de carne de víbora, mirra, mel e canela. Para os estudiosos, Delorme pensou que a forma do bico da máscara proporcionaria tempo suficiente para o ar ser absorvido pelo composto protetor antes de atingir as narinas e, posteriormente, os pulmões. Enquanto a causa ainda era um mistério, a peste se espalhou ao redor do mundo, o que gerou três pandemias terríveis. A Praga de Justiniano, que matou cerca de 10 mil pessoas por dia em 561 d.C., a Peste Negra, que matou mais de um terço dos europeus entre 1334 e 1372, e a terceira pandemia, que devastou grande parte da Ásia, entre 1894 e 1959. Mais tarde, foi descoberto que a peste era causada por Iecinia pestis, uma bactéria que pode ser transmitida de animais para humanos e também por picadas de pulgas, contato com secreções e superfícies contaminadas. No início, os primeiros especialistas que lidaram com a doença foram reconhecidos, mas a partir da comprovação da teoria da transmissão por meio de germes, seus trajes foram descartados como proteção real contra a peste e foram adotados métodos com antibióticos modernos. E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Vocês já sabiam desses tratamentos bizarros e da utilidade dessas roupas? Deixe aqui nos comentários. Além disso, se você esqueceu do like, então por favor, né? Deixe o like aqui, pois vai ajudar demais no engajamento desse vídeo. E caso ainda não seja inscrito ou inscrita, eu te convido a participar dessa família curiosa aqui no YouTube. Eu separei mais dois vídeos incríveis para você aprender um pouco mais aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.